Loja do Clube do Ônibus! Loja do Clube do Ônibus, sim! Uma loja pra apaixonados por ônibus como você e como eu Tem camisetas, canecas, bonés, mais de 250 opções Tem camiseta dos Fragi Prata? Tem! Tem camiseta da Gontijo? Tem! Tem camiseta da Itapemirim? Tem do Marco Paulo G8, da Comil, da Buscar, da Caio O seu modelo favorito agora na loja do Clube do Ônibus clubedoônibus.com.br E eu te espero lá, hein? Mas que beleza! Esse é o Clube do Ônibus E essa daqui é a garagem do Grupo Comporte O Grupo Constantino aqui na cidade de São Paulo Inclusive, eu tenho que fazer pra vocês aqui uma observação Essa garagem aqui, essa parte da frente Até pouco tempo atrás, pertencia ao Espírito de Prata Como o Espírito de Prata foi comprado, foi incorporado Ao Grupo Comporte, ao Grupo Constantino Então hoje param todas as empresas do Grupo Nesse espaço, inclusive tem esse espaço Tem mais pra frente, tem a parte de cargas Que a gente vai conhecer nesse vídeo Então, empresas do Grupo Depois aqui ó, Espírito de Prata Expresso União com Frota Nova Frota 0km, ônibus double deck de carroceria A Buscar, ainda sem placa Viação Piracicabana Expresso Itamaraty Que não pertence 100% ao Grupo Mas onde o Grupo tem participação societária Na empresa Empresa Nossa Senhora da Penha Mais Princesa do Norte Mais Penha, mais Prata Mais Itamaraty, mais Piracicabana Que até então era a Breda Há pouco tempo atrás Enfim, então esses aqui São os ônibus do Grupo Comporte Do Grupo Constantino Aqui na cidade de São Paulo Nesse ano de 2022 A compra basicamente foi de ônibus de carroceria Buscar, tanto com motor dianteiro Motor traseiro, double deck Então a gente vai observar Nos próximos anos Esse tipo de ônibus aqui Nas empresas do Grupo Os ônibus de carroceria Buscar, mas também tem carroceria Comil Também tem carroceria Marco Polo De mecânica Scania Mecânica Mercedes-Benz Enfim, uma variedade bem legal De empresas e de tipo de configurações Agora, vamos andar Vamos conhecer aqui um pouquinho mais Dessa estrutura desse grupo Que é um monstro É um verdadeiro monstro sagrado aí Em termos de transporte De pessoas, em termos de transporte Utilizando ônibus Esse aqui, ó Expresso União de carroceria Double Decker Marco Polo Micro-ônibus da Piracicabana Carroceria Marco Polo Sênior Double Decker da Princesa Double Decker com mil Na Itamaraty Com o aplicativo Itaflex Aí nós temos no cantinho O ônibus da Penha Muito bem, aqui nós temos Isso aqui, ó A parte de cargas do grupo Então, o que seria a parte de cargas? Inclusive, se você quer despachar Um volume de rodoviária a rodoviária Procure o guichê da sua cidade Para você poder despachar Pagando menos aí Nesse traslado entre cidades Utilizando ônibus Sim, você pode utilizar O bagageiro do ônibus aí Como se fosse um caminhãozinho Para você poder levar As suas encomendas Para lá e para cá Onde o pessoal vai separar Com todo cuidado Com todo respeito Com todo carinho aí De acordo com a sua necessidade Então, aqui nós temos O galpão da parte de cargas Muito bem Mais um Double Decker Nesse caso aqui Da empresa Nacional da Penha Um LD Um ônibus cargueiro mesmo Do Expresso União Muito bem E a gente vai vindo para cá A gente vai se deparar Com a parte antiga Eu nunca sei Se o muro que dividia O Expresso de Prata Antigamente Para o Constantino Se era nessa parte aqui Ou se era aqui nesse meio Se você sabe, por favor Deixe aqui o seu comentário Porque tinha aqui Uma divisão de muro Entre empresas Enquanto o Prata Era uma empresa familiar Administrada por uma outra gestão Tinha um muro que separava E o Constantino Ficava apenas com Uma parte aqui Desse terreno Que está Por alguma razão Cercado Por condomínio Agora Ônibus Itamaraty Com a referência Do aplicativo Itaflex O Marco Polo G7 O Paradiso 1200 Muito bem Aqui nós temos Um portão de entrada Da garagem E aí a gente vem entrando A gente vai se deparar Com o restante da garagem Nesse caso sim A garagem que já era utilizada Pelo Grupo Constantino Anteriormente Antes dessa fusão Com o Expresso De Prata Então Mais Double Decker Mais Itamaraty Empresa Cruz De Carroceria Comil Aqui nós temos A área de lavagem Dos ônibus Penha Para quem gosta de ônibus É inclusive Se você gosta de ônibus Loja do Clube do Ônibus Uma loja Para os apaixonados Por ônibus Compre Camisetas Canecas Bonés Com a sua empresa Favorito Seu modelo de ônibus Favorito Clube do Ônibus .com.br Mais de 250 modelos À sua disposição E eu te espero lá Agora É isso aqui Itamaraty Itamaraty Outro Itamaraty São dois Double Decker Mais um Marco Polo 1200 Princesa Penha Empresa Cruz Itamaraty Piracicabana Ali de Carroceria Buscar Mais um ônibus Da Penha Empresa Cruz Outro ônibus Da Penha Expresso União Outro Penha De Carroceria Marco Polo Paradiso New G7 1600 LD Expresso União Double Decker Também de Carroceria Buscar Empresa Cruz Aqui ao fundo Enfim Beleza Então nós temos aqui Mais uma vez Piracicabana Empresa Cruz Princesa União Espresso de Prata Itamaraty Pensem em vocês Será que esses caras Transportam Bastante gente No dia a dia Ao longo das semanas Ao longo dos meses Ao longo dos anos Deixe o seu comentário Se você gosta Dos serviços Prestados pelo grupo Constantino Pelo grupo Comporte Então essa que é a estrutura Olha isso aqui Essa que é a estrutura De entrada Da garagem Então você pode Entrar Por aqui Por essa rua Ao qual eu não sei o nome Dessa rua Vou deixar pra vocês Aqui embaixo Nos cards Então aqui você pode Fazer o acesso A garagem Da empresa Olha lá Empresa Cruz Manuel Rodrigues Piracicabana Princesa União Itamaraty Inclusive fazer o acesso A sala VIP Aqui dessas empresas Inclusive nós temos aqui Lado direito A sala VIP Então se você é passageiro Se você não quer Enfrentar aquele desconforto Aquele vucu-vucu De rodoviária Você pode vir aqui Na sala VIP Do grupo Comporte Grupo Constantino Pra você poder fazer Embarque De alguma das empresas Do grupo Nesse espaço Vamos aproveitar Pra gente poder observar Aqui rapidinho Como é essa sala Ali pra você Que é passageiro Aqui ó Então você tem Esse espaço Climatizado Uma geladeirinha Com televisão Pra você poder se distrair Enquanto o seu ônibus Não sai Desse espaço Inclusive um espaço Muito Mas Muito legal Muito, muito Bacana mesmo Gostei Dessa sala VIP Aqui do grupo Constantino Em São Paulo Então Você passageiro Quer embarcar Com um pouco mais De conforto Vem pra cá E pra você Que é abusólogo Entusiasta Você que gosta de ônibus Você que não conhecia A garagem do grupo Constantino Em São Paulo Nesse vídeo aqui Foi a oportunidade Mais uma vez E aí Você gosta Os serviços rodoviários Prestados Pelo grupo Constantino Deixe Deixe aqui O seu comentário Se você gostou Curta, comente Compartilhe com seus amigos A gente se vê No próximo vídeo E na loja Do clube do ônibus Valeu Um abraço Um abraço a todos E até os próximos Do clube do ônibus Do clube do ônibus Do clube do ônibus Dell'ão Do clube do ônibus Deixe Você é Do clube do ônibus Qualquer Do clube do ônibus Do clube do ônibus Deixe